A criminalidade tomou conta da cidade de Araguaína. A população vive ameaçada pela violência que se alastrou pela cidade. O comando da Polícia Militar do Tocantins está em Araguaína e em entrevista concedida à imprensa, o Coronel Glauber falou sobre a sua visita e as medidas que já estão sendo tomadas. Anunciar com essa vinda, anunciar que algumas medidas emergenciais estão sendo tomadas em razão da falta de efetivo. A partir do dia 25 de agosto iremos lançar o edital para o concurso de mil soldados e 40 cadetes do curso de formação de oficiais. Aqui em Araguaína nós teremos uma escola que pretendemos formar de 300 a 350 soldados. O pavilhão está sendo reformado para atender a unidade de escola, reforçando o policiamento. Ontem mesmo já chegou mais três viaturas. E hoje de manhã o governador já autorizou a gente criar a Força Tática Estadual que é nos mesmos moldes da Força Nacional. Então a partir da semana que vem essa força já vai ser empregada aqui em Araguaína que consistirá em todo o efetivo da Força Tática. Quando houver necessidade, não só em Araguaína, mas em qualquer região do estado ela será deslocada o efetivo nos mesmos moldes da Força Nacional. Foi autorizado pelo governador Marcelo Miranda um horário extraordinário de 100 mil reais. Com isso nós pretendemos aumentar com efetivo local já em 30% a 40% o efetivo de emprego na rua. O coronel falou sobre o trabalho realizado pela Força Tática. A Força Tática é uma criação de um policiamento motorizado que tem a maior vertente, a abordagem. A abordagem de pessoas, de veículos, que ela fica à disposição do comandante da unidade local. É um policiamento especializado voltado exclusivamente para abordagens. Ele ainda falou sobre as horas extras dos policiais militares. Ele tem um período de descanso, voluntariamente ele se apresenta para o horário extraordinário. E nós temos tido uma aceitação enorme, porque todo policial militar torrentinense ele está percebendo qual é a necessidade que a população tem e nós estamos tendo essa voluntariedade de todos. Sobre as ações, o coronel confirmou o aumento do efetivo de acordo com as necessidades. O comando ele sempre teve, não só aqui de Araguaína, mas de todo o estado, 139 municípios, sempre teve voltado para a proteção da sociedade. Então nós estamos aumentando o efetivo de acordo com essas necessidades. É necessário informar, lembrar melhor que a polícia militar é um dos integrantes do sistema de segurança pública que é composto pelas outras polícias, pelo Ministério Público, pelo Judiciário, pela imprensa, pela educação, saúde. Então a segurança pública é um sistema e a polícia militar faz parte dele. E quando a gente vê que a população está preocupada e nos procura, a gente assume mais responsabilidade ainda de servir e proteger o povo. O coronel foi perguntado sobre a demora nas ações. Não é questão de demora. Se a senhora for ver um processo histórico, nós tivemos duas grandes inclusões no estado. Em janeiro de 1989 e em 2006. De lá para cá o efetivo naturalmente ele vai indo para a reserva. Não houve grandes concursos. E a polícia sempre alertou que esse momento ia chegar. Então agora o governo Marcelo Miranda está preocupado e está correndo atrás para que o efetivo seja recomposto. Então é assim, a questão não é de demora, é questão de otimizar os meios. E isso nós estamos fazendo. É isso que nós estamos fazendo diuturnamente. Segundo o coronel, a falta do helicóptero se deu por conta de revisão na aeronave. O helicóptero atende os 139 municípios. Nesse momento ele está fazendo a revisão que é obrigatória. Eu não sei quantas horas são, porque é a maior revisão obrigatória. E eu acho que na sexta-feira ele já está de volta ao estado. Ele está fazendo a revisão como qualquer outro veículo também faz a revisão. O dia de hoje será de reuniões e encontros. Nós viemos aqui, inclusive, nos voluntariamos para vir aqui e propusemos para a coronel Patrícia que fizesse reuniões, convidasse as instituições aqui para fazer reuniões. Agora eu estou indo no Ministério Público, vou no AB, nós vamos no Judiciário, vamos visitar também a nossa co-irmã que é a Polícia Civil. Nós estamos à disposição da sociedade araguaianense. Quanto à questão, eu não tenho conhecimento dessa carta até agora. Até agora não chegou essa carta nas nossas mãos, nem na assessoria nossa também. Então eu não tenho como falar sobre isso.